Jeová, Jire, irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver, tenha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado Não me escondejo Não estou sozinho O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Se eu estou guardado Por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Seu nome é Seu nome é Seu nome é Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver, tenha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Mas vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Piada imprestade E o vento forte Não vou honrar a minha fé em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vou honrar a minha fé em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vou honrar a minha fé em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vou honrar a minha fé em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Beber por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Seu fazer Que irás prover de novo Eu creio em Ti Mas ao que houver Venha o que vier Que irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não Eu vivo do que perdo Vivo do que creio E nas provas de novo Eu creio em Ti Eu quero conhecer Jesus 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 Teu amado é o mais belo em Ti Milhares e milhares Teu amado é o mais belo em Ti Milhares e milhares Teu amado é o mais belo em Ti Milhares e milhares 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 Milhares e milhares